Atenção Kranzebeck, é o top de 4 já vai, já, 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 já vai! Equipe Baixo Centro, Cruz Machado Paraná Equipe Baixo Centro, Cruz Machado Paraná Vai começar! A turbulência, a turbulência, a turbulência, a turbulência A turbulência, a turbulência, aוב�zes a comumumumumum Para de melodia É o Breni', caralho Lançou mais um Passei de copal na mão Ebrotou uma novinha jogando a pepeca Passei de copal na Ebrotou uma novinha jogando pra reta Avisa lá que é baile de favela, tá? É o DJ Brenio, porra Aê! Avisá-la, avisa lá Que é baile de favela É tchau pra eles, tá? E pirando nelas, vai É o Brenio, cachorrão Que vai mandando páscadela É tchau pra eles, tá? E pirando nelas, vai É tchau pra eles, tá? E pirando nelas, vai É o Brenio, cachorrão Que vai mandando páscadela É tchau pra eles, tá? E pirando nelas, vai É tchau pra eles, tá? E pirando nelas, vai É tchau pra eles, tá? E pirando nelas, vai É tchau pra eles, tá? É tchau pra eles, tá? É tchau pra eles, tá? E aí mamu, dite? Equipe Baixo Centro Cruz Machado Paraná Patrocínio Litcar Salt Gol do Foguinho High Looks do Aníbal Saveiro do Rodrigo Te arrasta pro seu quarto Viu? Curtiu? Te arrasta pro seu quarto Ela parada no vale De braço cruzado Quer ir embora comigo Me olhou de cima abaixo Viu? Curtiu? Me arrasta pro seu quarto Viu? Curtiu? Te arrasta pro seu quarto Viu? Curtiu? Te arrasta pro seu quarto Curtiu? Patrícia a cara de safada Peiô de Alfaville e a da pus quebrada E o Peiô de Alfaville e a da pus quebrada Desce Patricinha, sobe Patricinha Desce Patricinha, sobe Patricinha Saiu do condomínio pra vim dar pro Zé Droguinha Saiu do condomínio pra cê tá pro Zé Droguinha Saiu do condomínio pra cê tá pro Zé Droguinha Desce Patricinha, sobe Patricinha Desce Patricinha, sobe Patricinha Saiu do condomínio pra vim dar pro Zé Droguinha Equipe Baixo Centro, Cruz Machado Paraná Lá no baile do Mandela dançando a noite inteira WR tá mandando, essa vai para as enfeitas Epa, olha o tamanho dessa rabeta Epa, olha o tamanho dessa rabeta Epa, olha o tamanho dessa rabeta No baile do Pantanal, tá dançando a noite inteira Tá no baile do Mandela, tá dançando a noite inteira Faça seu CD com DJ Fernando Mix SC WhatsApp quarenta e nove nove oitenta e oito dezoito oitenta e cinco sessenta e cinco Epa, olha o tamanho dessa rabeta Transcrição e Legendas por Quintena Coelho